Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de medidas e avaliações, dando sequência ao estudo das capacidades motoras, como nós medimos, como nós avaliamos, como nós testamos elas. Vamos falar sobre mais uma capacidade motora condicionante, que é a flexibilidade. A flexibilidade que recebeu muita atenção da literatura nos anos 80, até mesmo nos anos 90 e um pouquinho nos anos 2000. Depois veio a febre da força, mas a flexibilidade é, sim, uma das principais capacidades motoras que nós temos hoje. Inclusive, a flexibilidade é tanto vinculada ao esporte quanto vinculada à saúde. Lembrem-se que a flexibilidade pertence à estrela de excelência do American College of Sports and Medicine, ou seja, ela compõe os itens de saúde. Então, a princípio, bons níveis de flexibilidade, níveis adequados de flexibilidade, promove uma melhor qualidade de vida, uma melhor saúde. A flexibilidade, então, de acordo com a grande maioria dos autores da área, significa a capacidade de movimentar um segmento corporal sem ênfase na velocidade. Então, não se imprime uma velocidade, pelo menos em um primeiro momento, o que leva a uma articulação ou uma combinação funcional de mais de uma articulação à máxima amplitude de movimento. Então, sempre que nós ouvimos o termo flexibilidade, nós pensamos no alongamento, né? Mas o alongamento, ele é uma forma de desenvolver a flexibilidade. Flexibilidade é uma capacidade motora. O alongamento é uma forma, é um meio, uma estratégia de se conseguir aumentar os níveis ou desenvolver a flexibilidade, ok? O desenvolvimento dela tem efeitos positivos sobre fatores físicos, tanto para a saúde e qualidade de vida, quanto para a técnica esportiva. Então, a flexibilidade, se nós pensarmos na saúde, ela está vinculada ali com força, resistência aeróbica e resistência muscular e a composição corporal para bons níveis de saúde e qualidade de vida. Enquanto que no esporte, a flexibilidade, ela dá bons suportes para a grande maioria dos esportes, sejam eles coletivos ou individuais. Significa que a flexibilidade, ela é uma capacidade motora muito importante a ser desenvolvida. Não que a falta dela ou a melhoria dela vai causar a melhora ou piora do rendimento, não. Mas a flexibilidade, sim, é interessante, principalmente por causa dos ajustes em termos de sessão e origem de músculo e assim por diante. A literatura, ainda, ela tenta discutir a flexibilidade no sentido de rendimento. Ou seja, até que ponto a flexibilidade, ela é realmente benéfica para o ser humano no sentido de rendimento. Até justamente por causa das amplitudes de movimento. Até mesmo em termos de outras capacidades motoras que são mais importantes, pelo menos no primeiro momento, para determinados esportes, do que propriamente a flexibilidade. Só que essa discussão, ela vem justamente contrapondo isso. Porque a flexibilidade, ela nos daria, por exemplo, uma maior amplitude de movimento, que dependendo do gesto esportivo a ser executado, ela é fundamental. Aquela amplitude de movimento é fundamental. Pense, por exemplo, num golpe com um membro inferior, numa luta. Se o indivíduo possui bons níveis de flexibilidade, provavelmente a amplitude do movimento, o alcance do movimento se torna maior. Então, essas discussões que acontecem na literatura ainda precisam de mais esclarecimentos para que, até então, a gente discuta realmente a importância dela. E existe uma outra discussão na literatura, é justamente na participação dos componentes corpóreos no desenvolvimento e na aplicação da flexibilidade. Então, por exemplo, a contribuição dos tecidos em torno da flexibilidade mostra que a cápsula articular é que é a grande principal responsável nos movimentos em torno da flexibilidade. Então, ela corresponde a quase metade da contribuição, até mesmo na limitação da articulação. Os músculos esqueléticos, 41%, enquanto tendões e ligamentos, 10%. E a pele, por mais que é uma porcentagem baixa, apenas 2%, mas a pele também interfere em termos de flexibilidade. À medida que nós vamos envelhecendo, ao passar dos anos, nós vamos perdendo a flexibilidade, assim como todas as outras capacidades motoras condicionantes. E o enrijecimento da pele, ou seja, aquela pele mais rígida, faz também com que a flexibilidade diminua, mesmo que 2%, em torno de 2%, claro, vai depender de indivíduo para indivíduo, mas ela é um fator limitante também, um fator que contribui, ok? E a literatura mostra alguns pontos importantes que favorecem e que desfavorecem a flexibilidade. Na verdade, elas são antagônicas, elas são contrárias. O que favorece, o seu contrário, desfavorece. Então, por exemplo, o aquecimento suficiente é muito importante para o favorecimento da flexibilidade. As questões biológicas, que não temos como evitar isso, ou seja, as crianças e jovens, pessoas de menos idade, teoricamente, comparando com indivíduos idosos, são mais flexíveis, possuem maior flexibilidade. Nós temos algumas situações também como temperatura. As altas temperaturas promovem a melhora da flexibilidade, pelo menos melhora da redistribuição do fluxo sanguíneo, que, consequentemente, melhora o ajuste da contração e da extensão muscular. A baixa temperatura desfavorece. E isso justifica a importância do aquecimento. O aquecimento é muito importante para adequar o corpo a movimentos, seja eles esportivos, seja eles para exercício, para a saúde. Ok? Até mesmo a intensidade e o volume do treinamento interfere no favorecimento e no desfavorecimento da flexibilidade. Então, treinos muito intensos, muito fortes, ou treinos muitíssimos longos, desfavorecem a flexibilidade. Então, o treinamento precisa ser adequado. É princípio da sobrecarga, princípio da especificidade, que fala sobre as relações entre os estímulos adequados, o princípio da adaptação. Ou seja, estímulos adequados promovem adaptações. Estímulos muito fortes podem promover prejuízos ao corpo. E nós temos aí os testes mais comuns para avaliação da flexibilidade, os testes angulares, como, por exemplo, a goniometria, onde se usa um goniômetro, um aparelhinho, como se fosse uma espécie de régua, em que mede as angulações corporais, partindo dos pontos fixos da articulação, seja ela qual for do corpo, conseguindo fazer, então, uma avaliação da amplitude articular de uma determinada articulação do corpo. Bastante utilizado, a forma angular da flexibilidade. E a outra maneira que nós temos muito utilizada na área da educação física também é a forma linear, como, por exemplo, o teste de sentar e alcançar, desenvolvido por Wells e Dillon, o famoso banco de Wells. Esse teste, pessoal, ele avalia toda a cadeia posterior. Então, ela serve principalmente para avaliar a flexibilidade da cadeia inferior posterior, bíceps femoral, tríceps sural, região dos glúteos, mas também pode se transferir essa avaliação para a região da coluna vertebral também, região de lombar e assim por diante. O teste de sentar e alcançar, que é feito com um banco de Wells, nessas dimensões que vocês estão vendo aqui na tela, pode ser executado com os dois pés e pode ser executado unilateralmente para verificar se possui algum problema ou algum encurtamento em algum lado corporal. Esse teste é bastante usado, é de baixo custo operacional e logístico. O indivíduo coloca os dois pés aqui no banco de Wells, caso seja feito com os dois pés, fica com os pés apoiados, com as pernas totalmente estendidas. O avaliador, então, instrui para que ele faça uma inspiração, solte o ar e deslize as suas mãos sobrepostas no banco onde há uma régua em que vai ser determinada a distância que o indivíduo alcançou em sua flexibilidade, podendo fazer aí três tentativas e registra-se a maior, ou seja, o maior número encontrado. E o valor da flexibilidade, pelo menos para o teste de sentar e alcançar, vai depender da idade e vai depender do sexo. Então percebam, por exemplo, essa tabela que mostra aí a diferença entre as faixas etárias de 15 a 19, 20 a 29 e assim por diante, até o idosos aqui de 60 a 69 anos, e de acordo com a quantidade de centímetros alcançado. Então, por exemplo, se uma jovem de 18 anos fizer 43 centímetros no teste de sentar e alcançar, para avaliar a sua flexibilidade, ela terá a sua flexibilidade classificada como excelente e assim por diante. Isso serve para o masculino também, que de acordo com a idade e de acordo com os centímetros que ele consegue no teste, é classificado aí, então em excelente até ruim. Ok, pessoal? Esses, então, são os testes para flexibilidade e sentar e alcançar sendo um dos mais utilizados, contendo aí a tabela de referência. Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês, um forte abraço e até a próxima.